Oi crianças, tudo bem? Voltei pra mais uma aula e eu espero que vocês todos estejam muito bem em casa, tá? Eu estou morrendo de saudade de vocês, meu coração tá aqui do tamanho de uma azeitona, cada vez diminui mais. Daqui a pouco vai virar o tamanho de um grão de arroz, de tanta saudade que eu tô de vocês, tá? Mas tudo que a gente tá passando em casa, ficar em casa é necessário nesse momento, tá crianças? Eu espero realmente que vocês estejam bem em casa, com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Eu aqui em casa estou muito bem, tá? Estou rezando pra que tudo isso acabe logo e que a gente possa se encontrar de novo na nossa escolinha, na nossa sala de aula, tá gente? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje vamos estudar aqui desse livro, olha, de português, tá bom? Então vamos estudar um assunto que é história inventada. O nome do assunto já diz, são histórias que não são reais, elas são inventadas, tá bom? E vamos ler, eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhar aí na casa de vocês, tá? É a página 94 do livro, vamos ler esse texto aqui, chamado Querido Diário, tá bom? Eu vou ler aqui e vocês peguem o livro, tá bom? Antes de começar a leitura, vocês vão pegar o livro de português, colocar na página 94 e me acompanhem na leitura, tá bom, gente? Bom, gente, o nome da historinha é Querido Diário. O título do nosso texto já dá pra saber que isso aqui vem de um diário de uma pessoa. A gente vai descobrir quem é essa pessoa e o que aconteceu nesse dia pra essa pessoa achar que foi tão importante pra escrever no diário dela. Vamos lá, lembrando que isso aqui é história inventada, tá bom? Apesar de parecer realidade, não aconteceu. Eu vou contar mais lá na frente por quê. Vamos lá. Você não pode imaginar como foi linda a nossa festa. Eu nem sei se vou conseguir contar tudo direitinho. Tem certas coisas que a gente só conta direito falando mesmo, né? Mas, assim mesmo vou tentar. Bom, a festa teve de tudo, um bolão em forma de coração, coberto com suspiro e coco, que a minha mãe fez. Duas jarronas cheias de refresco de groselha, que a mãe da Julinha fez. E um montão de sanduíche de patê de mortadela, que a mãe do Serafim fez. De comida foi só isso. Eu estava... E estava uma delícia. Hum... Ah, uma coisa que eu não contei pra vocês aqui. Esse diário é da Serafina. Foi ela que escreveu esse diário aqui. Serafina é a narradora desse texto aqui, tá bom? Ela é a narradora. Então, ela que está contando essa história, tá bom? Vamos dar continuidade. O seu Manuel, dono do armazém, quando soube da nossa ideia, fez questão de dar copos e pratos de papel para a festa. E deu de graça mesmo. Falou que era presente dele para o seu nonô. Aqui já dá para perceber que a festa é do seu nonô. Eles são muito amigos, sabe? Deu uma dúzia de copos e uma dúzia de pratos. Ah, e de garfinhos de madeira também. E um pacote de guardanapos de papel. É... Acho que foi só isso. Foi a gente mesmo que arrumou a casa do seu nonô, sabe? A minha mãe emprestou uma toalha para pôr em cima da mesa. A dona Alice fez um enfeite com margaridas para pôr no canto da sala. E a gente, quer dizer, eu, a Julinha, o Serafim, o Tavico, o Tadeu, a Liginha e a Lucinha, que são duas irmãs gêmeas, sabe? E, ah, e até Rosalina, uma menina muito boazinha, que se mudou para cá há pouco tempo. Xiii! O que é que eu estava falando mesmo? Ah, todo esse pessoal recortou um monte de tiras de cartolina colorida e escreveu. Parabéns, seu nonô! Viva, seu nonô! Felicidade, seu nonô! E a gente pregou tudo na parede com durex. Ficou uma beleza! Bom, mas o problema era arrumar tudo sem o seu nonô perceber, é claro. Senão, não seria uma surpresa. Olha aqui, já dá para a gente perceber que essa festa com o seu nonô é uma surpresa. Vamos continuar. Mas, para nossa sorte, ele teve de sair de tarde. E, como ia demorar um pouco, deixou a chave com o seu Manuel, para ele recolher os passarinhos que tinham ficado lá fora. Se, por acaso, começasse a chover de repente, foi um alívio geral. Deu tempo de arrumar tudo direitinho e o seu nonô ainda não tinha voltado. Daí, todo mundo foi se escondendo no quintal. O seu Manuel fechou a porta por fora e a gente ficou esperando o aniversário antes chegar. Agora, vem o mais importante, o presente. A gente ficou dias pensando num presente para dar para o seu nonô. Mas, nem juntando todo o dinheiro que a gente tinha, daria para comprar alguma coisa que servisse de presente para ele. E, mesmo que o dinheiro desse, não ia adiantar. Porque, para o seu nonô, tinha que ser um presente muito especial, entende? Então, de repente, a Rosalina teve uma ideia. Cada um de nós devia escolher a coisa de que mais gostasse. Depois, a gente colocava tudo numa caixinha, embrulhava com um papel bem bonito e dava para ele. E, todo mundo topou, mas que depressa. Bom, no final das contas, o presente ficou assim. Uma bolinha de gude linda do tavico, meio verde, meio azul, meio de todas as cores. Um papagaio de empinar que o Tadeu tinha feito com um rabo bem comprido. Uma folha seca que a Julinha tinha ganho, não sei de quem, e que guardava dentro de um livro. Duas presilhas de pôr no cabelo, iguaizinhas da Lucinha e da Liginha, com um monte de pedrinhas brilhantes. Uma coxinha cor-de-rosa, que eu tinha achado na praia quando conheci o mar e um selo de coleção do Serafim. Tudo isso dentro de uma caixa meio grande, por causa do papagaio do Tadeu, que também era meio grande. A gente embrulhou a caixona com um papel bem colorido, pôs uma fita amarela e ficou esperando o seu nono chegar. Enquanto a gente estava no quintal, diário, esperando, o coração bateu tanto, mas tanto, parecia até que ia sair pela boca. A gente não via a hora do seu nono chegar. De repente, um barulhinho na fechadura fez todo mundo tremer. E de onde a gente estava, deu para ver o seu nono começando a encher uma bexiga, e depois outra, e depois mais outra, e mais outra. Ninguém estava entendendo nada. Ele ainda não tinha visto a mesa da festa, porque estava na salinha da frente, que é bem pequenininha. E a gente tinha posto as coisas na sala maior, que ficava ao lado da cozinha. Bom, só quando ele acabou de encher a última bexiga, é que foi para a sala da festa. E dava gosto ver a cara que ele fez, quando a gente apareceu cantando parabéns. É que quando abriu presente, e quando abriu presente, então, não aguentou, chorou de escorrer lágrimas. Daí a gente deu um abraço e um beijo nele, e a festa começou. Quer dizer, as festas começaram, porque o seu nono tinha saído para comprar bexigas, e um saco de balas para festejar com a gente, o dia das crianças. Daí foi uma festança só. A vizinhança toda apareceu, e todo mundo comeu, cantou e dançou até enjoar. Por que isso aqui é importante a gente saber? Isso aqui são as informações da nossa historinha. Quer dizer que quem escreveu a história foi a Cristina Porto. Ela que foi a autora da história. Se será a Serafina, é o nome do livro que essa história foi tirada. E ela foi feita em São Paulo, pela editora Ática, e foi escrita em 1991. Essa historinha, querido diário, está na página 34 a 39. Olha, aqui na página 97, a gente tem as atividades. Vamos lá. Na segunda questão, a pergunta é assim. Não há dúvida de que a festa teve boas surpresas. Para quem foram essas surpresas? Na historinha, a gente leu que teve duas surpresas. Uma para o seu nonô, para comemorar o aniversário dele. E a outra, do seu nonô para as crianças. Para comemorar o quê? O dia das crianças. Então, foram essas duas surpresas. Tá? Na terceira questão, diz assim. Qual é a data de aniversário de seu nonô? Justifique só a resposta. Bom, se a gente sabe que o seu nonô fez uma festa para comemorar o dia das crianças, e as crianças fizeram para comemorar o aniversário dele, a gente já sabe que o aniversário do seu nonô é no mesmo dia do dia das crianças. Qual é o dia das crianças? 12 de outubro. Quarta questão. De onde foram tiradas essas páginas do diário? Trata-se de um diário de verdade ou um diário inventado? Aqui, quando eu acabei de ler a historinha para vocês, eu li uma descrição, uma legenda. Olha, bem aqui. Estão vendo? Então, as páginas dessa historinha do diário foram tiradas aqui, desse livro. Se será, será fina. Tá bom? E por esse motivo, a história, ela é inventada. Por quê? Porque quem conta a história é a Serafina, mas quem escreveu foi a Cristina. Então, a Cristina é a autora e a Serafina é a narradora. Não aconteceu a história. Número 5, quem escreveu esse livro também é narrador do diário? Não, acabei de dar a resposta. Tá bom? 6. Se a narradora, sobre a narradora, podemos afirmar que ela apenas observa as ações? Ela participa da história e interage com os outros personagens? Ela sabe tudo o que os outros personagens fazem e pensam? Vocês vão responder marcando o acerto. E aqui vocês vão justificar porque vocês marcaram essa resposta. Tá bom? Virando a página, vamos lá. Aqui, na página 98, tem esse trecho aqui. A história toda que eu contei pra vocês, ela é contada na linguagem informal, que é uma linguagem do cotidiano, que a gente conversa com nossos amigos, com nossos parentes, tá bom? Como foi uma criança que escreveu, ela usou uma linguagem informal. E aqui a gente diz que são marcas da oralidade, que tem algumas expressões como a gente, ishi, axi, ou tchau, tá bom? E vocês vão responder. Vocês vão ler isso aqui e responder a letra A e a letra B. Na letra A diz assim, o trecho apresenta muitas marcas da oralidade. Aponte algumas. Vocês vão tirar daqui expressões informais, tá bom? E vão colocar aqui. Na letra B diz assim, reescreva esse trecho procurando tirar as marcas da oralidade. Vocês vão tirar as expressões que deixam o texto informal e vão passar ele para uma linguagem formal, tá? Na nona questão, tá escrito assim, quais foram os presentes que as crianças ofereceram ao seu nono? O que esses presentes têm de diferentes? O que foram que elas deram de presente? Foi uma folha seca, um papagaio, não foi? Então vocês vão escrever. E por que esses presentes foram tão diferentes? Porque foram eles que fizeram o presente, tá, crianças? Vocês vão virar a página, página 99, e tem a décima questão. Por que esse ano novo se emocionou tanto ao abrir o presente? Por que ele gostou tanto? Se ele se emocionou é porque ele gostou muito do presente, né? Por quê? Porque as crianças construíram o presente. Elas não foram numa loja comprar. Elas construíram. Isso demonstra um carinho muito grande que elas têm com o seu nono. E ele se sentiu amado, se sentiu admirado pelas crianças. Vamos lá. Onze. Vocês vão numerar os acontecimentos que aparecem na história. Aqui nós temos vários trechos. Vocês vão ler e vão enumerar. Qual foi o primeiro fato que aconteceu? Vou colocar o número um. E depois, número dois. E assim, vocês vão até terminar os fatos do começo ao fim da história. Enumerando. Um, dois, três, quatro, tá? Tá bom? Doze. Por que a festa surpresa do seu nono pareceu tão real? Por que? Do jeito que ela foi contada, né? Ela pareceu ser real. Por que isso acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? E quais foram os elementos que fez essa história ser real? Os acontecimentos, as emoções que vocês sentiram. Então, todos esses elementos, a festa, as emoções das crianças, o lugar que foi feito. Então, tudo isso faz que a história pareça real, mas ela não é. Virando a página, vamos lá, tá acabando. Na página 100, nós temos aqui, ó, um caça-palavras, tá vendo? E diz assim, preencha a cruzadinha e descubra qual a palavra ainda está aqui que completa a frase. Essa é a frase. Um texto tem, pontinho, pontinho, quando os fatos narrados parecem reais e nos convencem de terem ocorrido de verdade. Para descobrir essa palavra, vocês terão que completar essas frases aqui, ó, tá? Que é sobre a história. Vão colocar aqui nas palavras cruzadas, tá? E essa palavra que aparecer bem aqui, tá? É a palavra que completa a frase. Tá bom, gente? E na última página, que é a página 101, vocês vão produzir um texto. Vocês vão lembrar de algum fato que tenha ocorrido de emocionante na vida de vocês ou caso vocês não tenham esse fato emocionante, vocês vão inventar, tá bom, gente? Fazer que a história seja emocionante, que tenha uma verossimilhança, ou seja, que convença o leitor de que aconteceu de verdade, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje, mas se ficou alguma dúvida ainda, podem me chamar que eu vou auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom, gente? Um beijinho e até a próxima aula.